Bom, companheiros, seguindo em frente aqui, nós temos aí, continua aí a expedição dos nossos correspondentes que estão localizados ali na Rússia, que o companheiro Eduardo Vaz, que o companheiro Rafael Dantas, agora estão na cidade... Bom, eles estiveram, primeiro eles chegaram em Moscou, e agora eles pegaram o trem ali e viajaram até a cidade de Rostov do Dom, que é uma cidade que fica a apenas 100 quilômetros de distância da região do Dombás, que é onde ocorreram aí conflitos por muitos anos, e onde tem as repúblicas separatistas recém-declaradas de Donetsk e Lugansk. Fica ali naquela região, e é uma dessas regiões aí de maior conflito. Quem pode falar? Não, eu ia falar assim, você falou que eles estiveram primeiro lá em Moscou. Isso. Vale ressaltar que lá eles mostraram, eles viram, eles foram, ele chegou na... viu como é que a população toda está apoiando as atividades militares da Rússia. O povo russo, o companheiro Rui, colocou no 247, Chico, essa semana, que o povo russo é um povo politizado. É um país que teve a revolução, a principal revolução operária do mundo. E aí eles lá, a população apoia. Inclusive, eles foram em várias lojas, lojas particulares, onde tinham produtos lá em incentivo à guerra. produtos em homenagem ao presidente, ao Putin, produtos com a letra Z, outras várias coisas relativas à guerra. E isso aí foi, eles viram com os próprios olhos. Não é que alguém disse, alguma empresa colocou, só para desmentir o que a esquerda internacional e o que a burguesia internacional está colocando, como que a população russa estivesse fazendo protestos, manifestações contra as atitudes, o que o governo russo está fazendo. Não, é isso aí. E agora, adiantando, os companheiros se direcionaram aí, mais à frente, para a cidade de Novocherkask, que é uma outra cidade ali naquela região. E relataram aí, vocês estão vendo aí a coluna do companheiro Eduardo Vasco, que está lá, escrevendo de lá, mandando para a gente, mandando para a gente não, publicando as matérias no diário Causa Operária e também nas redes sociais diretamente lá da região, de Novocherkask lá, diretamente da Rússia. E ele relata aí que na estrada eles viram pelo menos quatro carros aí, cinco carros com o Z estampado, aquele Z lá que mostra apoio ao exército russo. Que é também uma das questões fundamentais aí desse problema de você estar lá na Rússia. Que é você saber que a população russa, ela apoia. Ela apoia a operação militar que é feita na Ucrânia por parte do Putin. Que é uma operação que todo mundo lá tem consciência, em menor ou maior grau, de que é algo pela preservação da própria Rússia, do próprio povo russo e do próprio país e território russo. Então é uma coisa que tem apoio aí da população e é uma das principais discussões que eles colocam. E eles chegaram lá e você pode ver diretamente a reportagem e o relato do companheiro Vasco e do companheiro Rafael no diário Causa Operária. O título aí da coluna dele é A Capital dos Cossacos, preparada para a guerra. Então entre lá e acompanhe diretamente. Além disso, para você poder contribuir com os companheiros, como é que faz, Márcio Roberto, para contribuir com a expedição do DCO junto com o JCO, junto com a COTV lá na Rússia? Não, isso é simples. Basta fazer um pix, né? CausaOperáriaNaRússia, arroba gmail.com Esse é o pix, né? CausaOperáriaNaRússia, tudo junto ou separado por ponto, causa.operaria.na.russia, arroba gmail.com Você pode fazer um pix aí, de acordo com as suas possibilidades. Quanto mais dinheiro mandar, melhor os nossos correspondentes vão ficar lá pelo menos um mês, né? A depender do avançar da guerra. E estamos lá, né, pessoal? Para a gente mostrar por ar mais bem como é que funciona, né? Nada de o que a imprensa internacional está falando é tudo mentira. Todo mundo que pegar qualquer jornal aqui e olhar as matérias, tanto jornal que distribui gratuitamente nos pontos de ônibus, né? Ou você entrar nos jornais aí internacionais ou nacionais, sempre tem matérias caluniosas contra a Rússia, né? Tem vídeo circulando nas redes sociais aí com declarações de pessoas que foram torturadas, etc. Tudo as falsificações da realidade, por isso que nossos correspondentes estão lá, né? Não é qualquer correspondente. O Rafael Dantas é o editor do jornal CausaOperária. O Eduardo Vasco é editor do diário CausaOperária, né? É nosso quadro mais avançado do jornalismo que estão lá para cobrir a Rússia na guerra, né? Então, assim, vale a pena mandar o dinheiro, é um trabalho muito importante. É isso aí. Eu tenho umas fotos aí, né, que se a produção puder colocar, dos carros, de alguns carros que eles viram aí na Rússia com a letra Z, né? Isso aí, ó, é uma placa, está bem difícil de ver, mas dá para ver que é uma placa aí, né, mostrando apoio aí. Ah, é um outdoor, né? É um outdoor, exatamente. Esse aí tem no carro da polícia, uma letra Z, né? Que mais? Aí, bom, dá para ver. Dá para ver a letra Z lá na frente. Ah, isso aí. O branquinho lá. É, isso aí. E tem mais um também aí. Outra letra Z. No vidro de trás do carro. Eu acho que são essas fotos, que estão, inclusive, no Twitter do companheiro Eduardo Vasco, que é outro lugar por onde você pode acompanhar aí os acontecimentos, né, e os relatos dos companheiros das redes sociais, do Eduardo Vasco e do Rafael Dantas, né, em que eles mostram aí o que acontece lá na estadia deles, né? Bom, seguindo em frente...